Vamos dar uma olhada no Bitcoin que está fazendo aqui um padrão de continuação da baixa, vou comentar para vocês aqui no curto prazo o que a gente pode então esperar, vamos olhar aqui então o fechamento semanal do Bitcoin também pessoal, abaixo das regiões importantes que a gente deveria aqui fechar, é isso que está me preocupando um pouquinho, vou comentar para vocês, vamos olhar aqui o semanal também para o Bitcoin, comentar aqui sobre dois níveis importantes para o Bitcoin, que eu estou de olho também aqui agora, regiões importantes que a gente tem que ficar atento e botar os nossos alertas aí, vou falar também sobre SP500, aqui o index do dólar, o que a gente pode também aqui esperar aqui agora, e só comentar rapidamente para vocês sobre a Luna aqui, o que está acontecendo, o pessoal está aqui eufórico com a Luna, vou comentar para vocês também sobre isso, vou mostrar aqui os principais pontos aqui de liquidação de acordo aqui com o High Block Capital, tanto aqui na BitMEX quanto para Binance, então bora lá. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar aí, muito importante, pessoal, quero ver se na quarta-feira aí eu devo voltar ao normal, provavelmente mais na quinta, tá, que eu estou aqui agora de novo mudando de casa, quarta-feira eu vou estar estabilizado, vou mudar para um local aqui, que aqui está um pouquinho complicado, estou visitando aqui a minha família, está um pouquinho difícil de manter a minha rotina, tá bom? Mas então na quinta-feira no máximo eu consigo voltar, minha rotina, eu quero publicar vídeos aí no primeiro horário da manhã, tá, se possível, então aqui está muito frio também, complicado, está um pouco me destabilizando aqui o meu horário que eu gosto de fazer as coisas, né galera? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, galera, então no curto prazo aqui a gente tem para o Bitcoin esse padrão aqui, tá, a gente está acompanhando aqui agora isso, esse triângulo que a gente poderia falar para o Bitcoin, mas honestamente falando para vocês galera, isso aqui é um pouquinho complicado, que pode virar várias coisas, tá, então operar aqui esse triângulo aqui é bem difícil, tá, eu não estou quebrando muito a cabeça aqui não, e honestamente falando para vocês, não adianta se afobar aqui o Bitcoin, a gente tem que esperar um pouco mais aí de clareza no mercado, tá pessoal, está muito nebuloso as coisas aí mesmo, tá, tem questão da Rússia também, aí com, agora com Finlândia e Suécia, querendo, então a OTAN, cara, está muito cabuloso mesmo, então a gente tem que esperar um pouquinho mais de clareza aí, não se afobar, tá, eu vou mostrar para vocês a minha estratégia aqui agora no curto prazo também, o que eu estou fazendo com o Bitcoin, tá, levando em consideração o que está acontecendo aí tudo, então galera, no curto prazo tem informação desse triângulo aqui, tá, então é importante a gente acompanhar 4 horas aqui, essas regiões importantes, só tem perigo aqui nessa região aqui dos 28.300, eu vou mostrar para vocês, tá bom, então tem que cuidar aqui, para mim o mais importante aqui na verdade é o Bitcoin segurar aqui agora no curto prazo nessas regiões aqui acima dos 27.600, tá galera, nesse pivô aqui tem que tomar cuidado, tá, pode ter uma armadilha que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, nessas regiões aqui dos 28.300, tá bom, então tome cuidado, na verdade eu estou aqui nessa região, pessoal, provavelmente eu vou estar comprando, tá, com um stop aí, né, abaixo aqui dos 27.600, tá bom, vou comentar para vocês aqui o que eu estou pensando em fazer, tá bom, são trades um pouquinho mais complicados, arriscados aí, fora de uma tendência, tá pessoal, então são, eu considero que são trades bem curtos aí, tá, eu vou mostrar para vocês aqui o que dá para a gente fazer aqui agora, tá, mas tem que tomar cuidado, não é para alavancar, entrar pesado com mão pesada, alavancando muito, pessoal, porque vai ser bem, bem complicadinho aí, tá, mas tem regiões importantes que eu estou acumulando Bitcoin e tem regiões que eu estou de olho para vender também, que eu vou mostrar para vocês aqui, onde eu vou vender mais pesado, tá galera, então fechamento semanal aqui, vamos puxar o semanal primeiro aqui, tá, então a gente fechou aqui, pessoal, né, abaixo aqui, né, dessas regiões aqui dos 30 e 31 e 500 aqui, tá, pessoal, então ficou complicado, na verdade, Bitcoin tinha até uma chance, ontem a gente começou a ver um pump para o Bitcoin aí, né, mas acabou não conseguindo, então isso aqui é péssimo, né, a gente está bem abaixo do que é esperado, eu gostaria muito de ter visto aí o fechamento semanal do Bitcoin acima aí dos 33, apesar de eu estar vendendo, né, eu gostaria de ver o Bitcoin acima dos 33 para mostrar que a gente dá um respiro um pouco, pessoal, que isso aqui está muito complicado, mesmo, a gente tem aqui, né, o Bitcoin não para de cair aqui, a gente está desde março aqui, então, né, final de março aqui, a gente já atingiu a região dos 48 mil dólares e caindo aqui sem parar, né, e já estava lateralizando o tempo, o Bitcoin estava enjoado aqui, agora a gente começou a cair, né, diversas semanas aí, né, nesse drama aqui, né. Então, galera, fechamento semanal péssimo, tá, é o motivo também isso aqui, se a gente olhar as curvas de crescimento do logaritmo do Bitcoin, que são curvas aqui bem históricas, eu comentei para vocês aí num vídeo que eu fiz aí, uma das lives que eu fiz no canal, acho que foi a última live que eu fiz, tá, então, aqui seria importante a gente fechar acima dessas regiões aqui dos 34 mil dólares, né, conseguir voltar a subir aqui, tá, galera. É, então, isso aqui não aconteceu, né, no final de semana a gente tem geralmente pouco volume também para o Bitcoin, e na verdade o Bitcoin está esperando aí ver como o mercado vai se desenrolar, né, SP500, US$, que a gente tem que ficar atento aqui também, tá, galera, então não adianta muito, tem que ter paciência aí agora, não adianta se afobar, querer entrar, é, a gente está aqui em duas regiões importantes que eu quero comentar para vocês, tá, e a gente tem que aí ir se expondo, na minha opinião, quando o Bitcoin vai corrigindo mais aí, tá, a gente vai se expondo, vai subindo, a gente vai vendendo, esse vai ser agora o que a gente vai poder fazer aqui nessa etapa, tá, até a gente ter uma definição mais clara, formar aí um pivô num tempo gráfico maior, e eu vou atualizando vocês à medida que vai acontecendo isso aqui, tá, pessoal, acho que antes disso acontecer, né, ou está longe de acontecer, não adianta a gente ficar aqui quebrando muito a cabeça, tá, então, se inscreva no canal, tá, participe aqui também do grupo Telegram e também do canal de alertas, até esqueci de falar para vocês também participarem do Orca Sinais, tá, pessoal, vale muito a pena o Orca Sinais aqui, o pessoal está gostando bastante aí, tá, então, participe, a gente tem aqui, inclusive, botou no site lá os relatórios aqui, numa planilha Excel, tá, então você pode acompanhar nossos trades lá rolando, tá bom, todos os trades que passaram, a gente está agora disponibilizando em tempo real para vocês acompanharem lá no site Orca Sinais, então, participe aí, link aqui abaixo da descrição, tá bom, super fácil de assinar o plano se vocês quiserem, tá, vale a pena aí para a gente, tem vários altcoins que estão dando oportunidades também aqui nesse momento, tá. Então, galera, o que são as regiões importantes que a gente tem para o Bitcoin, tá, deixa eu passar para o SP500 aqui e para o índice do dólar, ah, só para comentar também, reforçar o que eu falei no último vídeo aí desta feira, né, o que eu espero para o Bitcoin, na verdade, agora aqui, pessoal, tá, eu estou esperando um cenário mais de acumulação aqui, parecido com isso aqui que eu comentei em outro vídeo também, tá bom, então, a gente tem esse cenário aqui de acumulação de COF, né, nessa região aqui mais abaixo, tá, a gente consegue ver aqui, bem aqui nessa região aqui, ó, aqui mais abaixo, isso aqui, pessoal, o que eu estou esperando para o Bitcoin é mais ou menos aqui agora, a gente vai ficar andando, tá, de lado aqui, tá, realmente vai ser um, a não ser que a gente tenha algo aí, né, muito diferente acontecendo para os SP500 aí para o mercado, a gente pode andar de lado um tempinho aí, pelo menos aí até meados de julho isso pode acontecer, tá, então, é, eu estou aqui agora, já sei que eu tenho que ter paciência com o Bitcoin aqui, não tem o que fazer, tá bom, pessoal, por enquanto, enquanto a gente não tem essa clareza, tá, então, para a gente aqui, ó, a gente vai ter que estar acumulando em regiões mais abaixo, tá, acredito que o Bitcoin pode perder, sim, a região, o fundo anterior, isso é possível, tá, pessoal, não descartem aí, é, inclusive eu estou posicionando ordens ali abaixo dessas regiões ali, tá, abaixo dos 25, estou posicionando ordens ali para a compra do Bitcoin, tá bom, obviamente posso mudar isso ao longo do tempo aqui, e quando a gente conseguir sair dessa acumulação aqui, que a gente vai ver qual o padrão que vai formar, enfim, é, a gente vai começar a olhar para fazer compras aí mais, né, de, de exposição aí mais de médio prazo, tá, médio e longo prazo, tá, pessoal, mas, por enquanto, eu estou aqui agora, é, né, paciente com o Bitcoin, tá, e acho que vocês têm que fazer isso também, tá, não adianta se afobar aí, é, vou mostrar para vocês aqui as regiões importantes, tá bom, então, primeiro, as regiões mais importantes são essas aqui, pessoal, vamos puxar aqui, ó, os gaps da CME, tá, tem dois gaps formados aqui, importantes, no curto prazo, aqui a gente tem um gap aqui, nessa região, até a região aqui dos 35.200 dólares, tá, aqui no diário, para SP500, tá, e aqui temos um gap também até a região aqui dos 23.600, tá, galera, então, o Bitcoin foi pegar, tinha um gap já aberto aqui atrás, ó, ele já baixou um pouco desse gap aqui, ó, a gente tinha um gapzinho aqui até a região dos 26.000 e, 26.000 dólares, 26.100 aqui, então, esse gap agora diminuiu um pouco aqui, tá, pelo menos aqui na, é, na CME aqui, diminuiu, a gente tem esse gap formado até a região dos 23.775 dólares, tá, então, são regiões que a gente pode avaliar pra acumular Bitcoin, a gente pode vir fechar esse gap aqui, tá, isso pode acontecer, e são regiões que tô de olho pra acumular e regiões aqui pra poder distribuir, pessoal, essa região aqui dos 34 pra cima, tá, 34 até os 35.000 dólares aqui, tô de olho pra distribuir Bitcoin, tá, inclusive essa região aqui, só pra mostrar pra vocês, ó, essa região aqui, ó, se a gente tirar esse indicador aqui, o indicador que eu uso aqui é esse gap detector, tá, é muito bom pra poder enxergar esses gaps, tanto aí na CME como também na, na, no gráfico da SP500 tem gaps também, tá, pessoal, então, fiquem de olho nesses gaps aí, isso é importante, se a gente olhar aqui, ó, aqui, ó, desse, desse, desse topinho aqui que a gente fez Bitcoin até esse fundo, a gente pode ver que essa região que tá esse gap tá exatamente na região de 618, tá, galera, então, aqui a gente poderia vir buscar o Bitcoin voltar a subir, né, a gente fez essa queda aqui de voltar a subir nessas regiões aqui, ó, e aqui a gente tem essa rejeição, fechar esse gap até um pouco mais acima, e depois continuar essa queda aí também, tá, buscar regiões abaixo, então, basicamente é isso, as baleias vão querer sair, buscar liquidez aqui nessas regiões de cima, buscar liquidez nessas regiões de baixo, e a gente tem que ficar aí, né, jogando junto com elas, tá, pessoal, então, vai ser, né, um pouco de paciência aí também e ter um pouco de sangue frio, porque essas são as regiões que a gente não quer vender, né, ninguém quer, ninguém quer comprar Bitcoin aqui embaixo, a gente tá caindo, nem quer vender quando tá subindo, né, a gente tem que ter um pouco, trabalhar aqui no modo contra-intuitivo, né, acho que é essa palavra que a gente diz aí, a gente tem que, é, no momento que a gente tiver a oportunidade, pessoal, de poder vender quando o Bitcoin sobe muito aqui, tá, principalmente liquidando shorts aí, a gente vai aproveitar essa oportunidade para poder vender também, tá, e quando elas estiverem liquidando aqui, né, fazendo o pessoal, forçando o pessoal a vender seus Bitcoins aqui barato, a gente vai estar comprando, tá, pessoal, então, essa aqui é o que eu tô fazendo aqui agora, comprando aí nesses, aqui nesses gaps, né, vou botar o gap de novo aqui, tá, vou estar comprando, então, nesses gaps, nessas regiões de gaps aqui e vendendo aqui, nessas regiões aqui acima, tá, basicamente que eu tô aqui de olho, obviamente isso aqui pode mudar, tá, eu vou atualizando vocês ao longo do tempo aí, tá bom? Então, fiquem de olho nisso aí, acho que é bem importante, tá? Pro curto prazo, pro Bitcoin aqui, o que que eu tô de olho é o seguinte, galera, vamos botar nessa bandeirinha aqui pro Bitcoin que eu tava aqui de olho nessa bandeirinha aqui do 4 horas, tá, então é o seguinte, ó, tem que cuidar aqui pra não entrar no short, ainda mais quando tiver aqui o Bitcoin rompendo aqui, ó, que foi um falso, né, aquele falso rompimento também, né, o que que é importante aqui, pessoal, olha só, nessa fase de lateralização aí, tá, que eu acho uma ferramenta muito boa que eu já tenho mostrado pra vocês no canal, inclusive eu quero fazer um tutorial, tá, eu quero fazer em breve um tutorial completo dessa ferramenta, é o High Block Capital, tá, esse aqui, mostrando aqui regiões de liquidação aqui, tá, da BitMEX no curto prazo, então a gente pode ver o seguinte, ó, até a região aqui dos 28.357 aqui, ó, a gente tem, ó, logo abaixo aqui dessas regiões aqui a gente tem pontos de liquidação aqui de longs, tá, então onde o pessoal aqui, é, o mercado, é, os longs estariam perdendo dinheiro nessa região aqui, tá, eles estariam fechando suas posições forçados aí, então, aqui serão regiões que a gente poderia, no curto prazo, tentar fazer scalpos aqui, tá, pessoal, então, eu tô posicionando algumas ordens aqui nessa região, tá, dos 28.350 dólares, exatamente aqui, tá, pra fazer compras, tá, e daí essas, essas compras aqui, a gente pode avaliar de estopar na região que eu falei pra vocês ali, dos 27.600, tá, acho que é uma boa ideia fazer isso aqui, tá, então, obviamente, não entrar muito pesado, não entrar muito alavancado, tá, são trades aí que a gente pode tentar aproveitar essas, essas regiões aí que o pessoal vai acabar tendo que sair do mercado à força, né, e também pra short, pessoal, tô de olho aqui nessas regiões aqui dos 30.500 dólares, né, se você olhar aqui essa ferramenta, olha só que incrível, é muito bacana, né, obviamente esse short aqui tem que ter um stop aqui acima dessa região dos 31.300, tá, então tem que colocar esse stop também, tá, olha só que incrível essa ferramenta, pessoal, que quando tem a lateralização, olha só aqui, ó, vamos olhar, até limpar um pouquinho essa, esses outros indicadores, não precisa aqui agora, a gente forma aqui essa, essa, essa liquidez, ó, o Bitcoin vai lá pegar exatamente, ó, ele vai pegar a liquidez, tá, depois a gente vai descendo aqui, né, começa a lateralizar, forma a liquidez abaixo, ele vai buscar essa liquidez, né, aqui no caso a gente poderia ter entrado numa, ó, a partir daqui, ó, nessa região a gente poderia ter entrado no short até aqui, pelo menos, ó, fecha o short aqui, espera, forma a liquidez acima, ele vai pegar a liquidez acima, ele pegou até aqui, ó, formou a liquidez aqui, ele foi lá pegar essa liquidez. Então, pessoal, essa ferramenta aqui é muito boa, tá, pra gente poder buscar aqui, fazer alguns scalps no Bitcoin, então eu tô usando aqui ela agora, nessa região de lateralização, pra fazer trades curtos aí, tá, basicamente isso, eu acho que não vai ter muito o que ventar nessa hora, nesse momento, tá, que eu tô fazendo aqui agora, mas de novo, capital pequeno, sem alavancar, pessoal, sem fazer loucura aqui, tá, o mercado tá bem ainda, não tá muito claro, e eu pretendo em breve fazer um tutorial sobre as ferramentas aqui da Highblock, tá, aqui no curto prazo da Binance também, só pra mostrar pra vocês, aqui a gente tem um pouquinho mais de liquidez aqui abaixo, né, mais pontos de liquidação abaixo aqui na Binance, tá, então, pessoal, por enquanto eu não tô esperando grandes coisas do Bitcoin não, tá, não se afobem, o preço subir muito, tomem cuidado na região dos 34 mil dólares, 34 mil e cinco, a gente tem esses gaps ali, junto com candles ali, né, candles de fechamento semanal, né, a gente pode olhar aqui, ó, esses candles semanais aqui estão nessas regiões aqui dos, vamos ver aqui, ó, aqui em cima, ó, região dos 35 mil e quinhentos, tem muitos candles aqui, junto com o VPVR também, tem bastante resistência, tá, então tem que ficar de olho aqui, tá, região que eu vou estar aqui de olho pra vender, pessoal, tá, vou estar de olho pra vender aqui, a gente pode sim fazer uma grande acumulação pro Bitcoin aqui, antes da gente poder definir, tá, isso aqui pode demorar, inclusive, além de julho, tá, então eu vou atualizando vocês aí, e na minha opinião vai depender muito aí do mercado, como é que vai se comportar, tá, da SP500, do Inés do Dólar, e só pra comentar aí então pra vocês sobre isso, né, pessoal, vamos puxar aqui a SP500, a SP500, assim, ó, na minha opinião ela tem espaço ainda mais pra dar uma corrigida, tá, e também inclusive lateralizar nessa linha aqui, que é uma linha importante, a gente acabou fechando aí em cima, acima dela, tá, seguramos aqui próximas regiões do VPVR que eu comentei pra vocês também, tá, então a SP500 foi aqui, a questão toda que o Bitcoin corrigiu muito mais, né, ela caiu aqui, o Bitcoin caiu muito mais, tá, então, incrível, então a SP500, pessoal, aqui se eu puxar o gráfico de 4 horas aqui agora, a gente pode até olhar o seguinte, ó, tá bem parecido com o Bitcoin, ó, ele vai buscar a região de 382, ó, só aqui, ó, tá, ó, esse último topinho aqui, fundo, 382, a SP500 foi buscar, estamos tendo resistência aqui nessa região de 382, exatamente como o Bitcoin tá fazendo, tá, se a gente puxar aqui o Bitcoin também, ó, então a região de 382 é onde estamos tendo resistência, praticamente quase o mesmo gráfico, tá, galera, então, por isso que, é, ó, aqui, ó, esse aqui é o gráfico da, do Bitcoin da Bitstamp, né, então a região de 382 é onde a gente tá tendo aqui também resistência, tá, então pra mim, a gente vai ter que esperar uma definição do mercado, a SP500 também pode ficar aqui agora lateralizando um pouco mais, tá, fiquem de olho nessas regiões aqui, próxima do, de região de 618 aqui também, mostrei pra vocês aqui também, ó, tanto o Bitcoin como a SP500, só fiquem de olho nessas regiões, pode ser que a gente encontre boas oportunidades de short, né, mas aqui no curto prazo tá tendo bastante resistência dessa região aqui, a gente pode ver que o VPVR aqui, ó, da SP500 tá bem grande, se a gente conseguir romper essa região aqui, a gente pode vir buscar aqui os 4.135 pontos, tá, e fazendo o Bitcoin ir lá pros 34, 35, que vai ser, na minha opinião, aí, tá, uma boa oportunidade de short, tá, galera, dependendo como mercado, o sentimento do mercado vai estar também, eu vou dizer pra vocês se vai valer a pena a gente entrar no short ou não, mas acredito que, que muito provavelmente sim, tá, muito provavelmente sim que eu tô, que eu tô de olho, vai depender muito do indicador do sentimento, que agora deu uma boa melhorada aqui, né, long short ratio tá aqui na região de 1.3, deu cair bastante aqui, então isso que tá ficando mais interessante, tá, mas por enquanto tá um pouco aqui cabuloso, não vou ficar aqui olhando no curto prazo, porque não tem muito, não tem muita necessidade aí, numa live que eu fizer com vocês, a gente pode acompanhar esse junto aí, tá, e por que não, pessoal, se Bitcoin estivesse movendo mais rápido, eu podia estar aqui fazendo alguns, né, os tradezinhos olhando esses indicadores aqui, seria interessante, até eu tive uma sugestão de uma pessoa aqui do canal, falou, pô, André, vou fazer uns scalps aí, brincar com, aqui nessas, nessas, nessas regiões, a gente pode até fazer, né, mas agora, conforme falei pra vocês, é um pouquinho aí, de, ah, apostas nesses níveis de liquidação aí, tá, pessoal, porque não tem o que fazer aqui, tá, sem tendência, é um pouquinho complicado, e falando em aposta, eu quero fechar esse vídeo aqui, falando sobre a Luna, galera, a Luna aqui, que tá agora subindo, né, então o pessoal quer, tá todo mundo louco atrás da Luna aí, né, agora, vem chegando a Luna com a oportunidade de ficar rico aí com, comprando 100 dólares de Luna, galera, tome cuidado, tá, tome cuidado com o pessoal que tá, agora aí ganhando dinheiro, que postou 100, postou 100 dólares, postou 10 dólares, ganhou dinheiro, tá, tome bastante cuidado, tá entrando muito aí, né, até um pouquinho de fomo, então você tá criando aí nas redes aí, no grupo Telegram também, o pessoal falando, olha, vou comprando Luna, né, até inclusive eu postei na, foi na, no sábado, eu acho, eu postei, ou sexta, foi sexta, agora eu não lembro, postei, foi no sábado, eu postei, olha, Deus tá olhando, vocês tão comprando 10 dólares de Luna, cara, todo mundo falou, pô, como é que tu sabe que eu tô comprando Luna, cara, tome cuidado, se você for fazer uma pochinha aqui, uma fezinha na Luna, pequena, pessoal, tudo bem, mas tome cuidado pra não entrar aqui, ficar, né, com, com fomo aqui, né, querer comprar, botar, entrar pesado na Luna, porque pra mim, galera, isso aqui é só, é aposta, tá, isso aqui é, cassino, agora nesse momento, e na minha, na minha, meu entendimento aqui, um projeto que tem uma correção desse, desse porte aqui, pessoal, não vai se conseguir reestruturar de novo, tá, então, não importa lá o que o cara da Luna vai falar, vai ter um, vai falar em breve, eu acredito aí também, tá, mas pra mim esse projeto aqui não vai se recuperar, tá bom, então, na minha opinião, isso aqui vai pra zero, tá, esse projeto aqui já era, então tome cuidado aí, tá, tome cuidado aí pra não sair comprando muito a Luna aí, entrar em fomo, e acabar perdendo seu dinheiro, porque esse pessoal aqui, ó, esse pessoal aqui que perdeu, cara, cara, eu sinto muito pra quem tava aí, comprado em Luna, tá, e realmente eu, eu, eu entendo aí a dor de várias pessoas, é bem triste, né, graças a Deus eu não tava comprado em Luna aí, tá, é, não, não, não tava, assim, muito interessado no projeto, fiz alguns trades aí, rápidos, assim, sabe, mas tudo, cara, comprando e vendendo ali, e, com stop, enfim, tá, então não tava comprado em Luna, spot, nem pensar, tá, então, meus sentimentos pra todo mundo aí que perdeu dinheiro com Luna, tá, mas não se esqueçam que, é, isso aqui é tudo dinheiro, pessoal, é tudo besteira, dinheiro não importa, tá, tem outras coisas mais importantes na vida aí, então, não fiquem muito atrelados ao dinheiro aí, e bons traders, inclusive, acabam enxergando tudo isso aqui como um jogo, tá, então, um jogo de números aqui que a gente tá trabalhando, tá, e não fiquem muito, é, dando aí, importância, né, e botando sentimento no dinheiro, sei que dinheiro é importante, mas dinheiro não é tudo, tá, tem outras coisas mais importantes na vida, e não tenha sentimento pelo dinheiro, porque ele não vai ter por você, tá, é assim como funciona, é, é um mercado que a gente tem que trabalhar com sangue frio um pouco, tá, é, eu diria bastante, na verdade, e chegar a isso aqui como pontuação, como fazer bons trades, tá, não se pegar muito aí com dinheiro, e investir o que você pode aí, arriscar, perder, tá bom, isso é muito importante, então galera, com isso eu vou fechar aqui por hoje, amanhã eu volto aí, vamos ver qual o horário que eu vou conseguir, tá, mas vou tentar fazer de manhã, mas na quinta-feira eu devo conseguir estabilizar normal aqui os meus vídeos, tá, e voltar com as lives, porque não também, tá, então deixa aqui like pra apoiar aí, e a gente se vê aí muito em breve, deixar os vídeos aqui recomendados pra vocês, amanhã provavelmente vai ter também vídeo aí do professor Edgar, e é isso aí galera, até amanhã. E aí